Gente, como o tempo voa! E quando a gente constrói, mesmo a gente não dá nem conta que o tempo passou tão rápido. 25 anos da Gestos, eu queria agradecer a vocês por vocês existirem, inclusive na minha vida. Eu sou uma pessoa que a Gestos ajudou muito para esse olhar social, esse diálogo com a sociedade que a gente tem que manter o tempo inteiro, esse braço de acolhimento que a gente tem que ter. A Gestos me tocou profundamente e eu quero parabenizar você, especial Alexandra, por ser essa mulher que está aí desde o começo, nesses 25 anos aí, construindo essa cidadania que combate o preconceito, que é um preconceito tão grande que as pessoas, só quem pega um resultado, quem se vê portadora de HIV, que sabe como dói o preconceito, o olhar preconceituoso. E a Gestos, além de tudo, além de trabalhar pela nossa saúde, a Gestos ainda combate esse olhar. Parabéns vocês, 25 anos, que venham muitos outros e que quem apoia a Gestos, inclusive financeiramente, continue a apoiar e que o serviço da Gestos consiga chegar ao máximo de pessoas. Beijo, parabéns!